Estados Unidos América na Ucrânia expressa solidariedade durante o encontro e a Casa Branca. Ainda com a parceira, nós também vamos atender o custo do Kremlin. Obrigado, Barack. Não vou apreciar teves. Zelensky encontrou o Joe Biden, onde marca ponto as e a relação entre a Ucrânia, onde a aliada do IDNB importante renece nos Estados Unidos da América. E o IDNB fortalece a relação forte com a Rússia e a Rússia na invasão da Ucrânia. Mas vemos que há uma relação ao longo prazo, mas que sem conflito. Estados Unidos da América fornece o 1 bilhão, se anularece a ponto tolo da Ucrânia, o de ajuda militar durante o FUNU e a quarta semana. Biden anuncia se ajuda tão bilhão-rua para o militar, inclui o Rudal Patriota IDA, o sistema de defesa aérea IDA, NB Avançado e Estados Unidos da América, NB Baibain, Halu Aliado Sira Falha, Atu Compete com Estados Unidos da América. Há fechado na notícia quando o Estados Unidos da América apoia o Rudal Patriota para a Ucrânia e ao longo prazo, presidente Rússia e Moscú, Rússia, Vladimir Putin, a têten, laos atu compete o Rudal, maibê Rússia, ha carac, atuha para o FUNU. A relação ao Rudal Patriota é um sistema de defesa a Ucrânia e Estados Unidos da América, no Rússia bela contra IDA, o sistema rússianian hanesan es atu stolu, maibê laos aménia objetivo atu circulo conflito militar, maibê o contrário amé a carac atuha para o FUNU. Amé esforço makas ba IDA, amé se continuo esforço ba IDA. Zelensky-Moss for Biden medaille militar whose oficial exército ucrânia IDA, no magia ele refere entrega whose soldado IDA, nebe husu Zelensky atu foba presidente, nebe atembrane tebes. Visita Zelensky-Nyangne hanesan viazen da huluk whose Ucrânia, desde a Rússia invade a Ucrânia e a full-on fevereiro Tinenkoto, maibê-mos enfatiza a confiança entre a nação grua, le rússia reunião e a casa branca.